Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Gente, a Arte de Fazer Amigos começa essa semana com o quadro Momento Empresarial e com um convidado muito especial, meu amigo Fernando Lino. Nós estamos aqui no Seducintec, daqui a pouco faremos uma matéria com o Celso Maiorque. Mas, nesse momento, a gente trouxe o Fernando Lino, que é consultor, diretor-presidente da Global Corp, uma empresa de consultoria, assessoria no mercado financeiro, em contabilidade, enfim, são várias áreas que vocês assessoram, né, Fernando? Isso, principalmente nessas áreas de gestão empresarial, finanças e marketing. Falando em gestão, finanças, marketing, essa coisa toda, você também é palestrante, você ministra cursos em uma das maiores escolas do Curitiba e tudo mais. Eu gostaria que você nos desse uma ideia do mercado brasileiro pós-copa. O que você tem a dizer para a gente? Sem querer assustar muito, mas eu acho que a prevenção é importante, as pessoas que estão nos assistindo. O que deve se tomar cuidado? O que vai acontecer? O cenário hoje macroeconômico no Brasil, ele apresenta-se um pouco assim turvo, um pouco nebuloso, as pessoas não sabem bem o que vai acontecer. Teve o fenômeno da Copa, né, que foi bom para alguns setores, mas no geral a indústria, por exemplo, perdeu muito espaço, né, setor de turismo, hotelaria, principalmente nos locais onde houve a Copa, apresentou um ganho significativo, bares, venda de televisores, então tem alguns segmentos, mas foi pequeno, né, na grande parte... Foi o Natal fora da época. Na grande parte o varejo assim se ressentiu bastante, por causa desses feriados, né, que teve aí fechamento de varejo, shopping, fecharam durante os dias de jogos, tem chance até de fechar no próximo sábado aí. Então isso aí tumultuou realmente um pouco, né. Segundo é que nós estamos no ano eleitoral e está entrando uma campanha forte aí, que vai polarizar bastante, nós vimos as manifestações que ocorreram aí, que vêm ocorrendo no Brasil nos últimos 12 meses, né, cada um reivindicando alguma coisa. Então tudo isso gera um sistema de instabilidade. Em geral, quando você tem um clima instável, o empresário o que ele faz? Ele acelera ou ele tira o pé do acelerador? Ele sempre o quê? Ele desacelera, né. Mas não é nessa hora que quem coloca o pé no acelerador sai na frente? Isso, exatamente. Então, aí você precisa analisar qual é o segmento de mercado que você acha, que você acredita que a coisa realmente vai deslanchar. Aonde que o governo pode ajudar? Porque o governo ultimamente ele tem estimulado o consumo, uma hora ele libera um pouquinho mais de crédito para o consumo de automóvel, outra hora é para a linha branca, outra hora é para a linha de imóveis, né. Então a gente tem que entender um pouquinho isso. Mas o empresário, na maior parte das vezes, ele é cauteloso. Ele procura realmente investir aonde ele crê que vai ter o resultado, não é isso? Então a turma dá uma desaceleradinha, mas você pode ter oportunidades no mercado. Então, por exemplo, hoje o que eu recomendaria antes de você investir é olhar um pouquinho para dentro da sua empresa. A gente trabalha nessa área de consultoria há muitos anos. E quando a gente entra nessas empresas, a gente mergulha um pouco nos números. E o que a gente observa? Que em geral você tem muita perda de dinheiro. E eu digo sempre assim, a melhor forma de ganhar dinheiro é parar de perder dinheiro. Então você vê perda de que sentido? Por exemplo, cliente deixa de pagar. Inadimplência. Inadimplência. E aí você demora para cobrar esse dinheiro. E aí o que acontece? Todo esse período você fica parar. Muitas vezes você acaba fazendo empréstimo onde você paga os juros para arcar o seu compromisso. Então o seu prejuízo é dobrado. É dobrado. Então a primeira coisa é a gente ser eficiente em nossa cobrança. Segundo o que eu tenho visto aí no mercado, muita dificuldade dos empresários lidarem com a massa de informação que hoje os sistemas provocam. Então ela lhe dá hoje, por exemplo, mais de 200 tipos de planilhas. É fluxo de caixa, é resultado, é contas a receber, contas a pagar desse mês, comparando com o mês anterior, desse mês, comparando com o igual período do ano anterior. Então são muitas informações. E elas nunca estão 100% reais. Esse é outro problema. Nem sempre na empresa é tudo lançado rigorosamente. Às vezes se atrasa o lançamento, às vezes não se lança, às vezes tem contas meio com números em duplicidade e espelhando a mesma coisa. Então você faz uma espécie de uma checagem nesses números para ver se eles realmente estão consistentes. E aí você começa a verificar que você reduz aqui, reduz ali. Muitos empresários têm clientes que não são lucrativos. Ele vê o negócio como um todo e o negócio como um todo é lucrativo. Mas às vezes quando você tenta desmembrar aquilo por cliente, você começa a observar que nem todos os clientes são igualmente lucrativos. Então o que você precisa fazer? Ver daquela massa toda de dinheiro que entra, qual é o cliente que está dando lucro e qual o cliente que está dando prejuízo. Se está dando prejuízo, fazer uma análise. Por que está dando prejuízo? E o que eu posso fazer para reverter essa situação? Tem clientes que às vezes não compensam para aquela empresa eu trabalhar com aquele cliente. É melhor ele ser honesto e dispensar esse cliente e correr em busca de um outro que seja mais lucrativo. Só que ele ficar batendo aquele martelo ali naquele ferro frio que não vai dar lucratividade para ele. Ou seja, antes de ele investir, eu acho que o primeiro passo é reavaliar como está a sua situação financeira, como está a sua contabilidade, como estão as suas finanças e como está essa interpretação desses números todos que podem levar você ao sucesso ou ao fracasso. Gente, eu vou chamar os comerciais, mas a gente já volta para dar continuidade aqui com o Fernando. O assunto está bacana, mas eu ainda tenho algumas perguntas para fazer para ele. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta aqui com o Fernando Lino, da Global Corp, para falar um pouquinho do cenário financeiro e econômico do nosso país pós-Copa. Uma das saídas, Fernando, que nós estávamos comentando, é que o mercado tem que continuar. A situação é vulnerável. Sim. E quais são as saídas? O que devemos fazer além daquilo que você já falou? É, veja, então, nós estamos enfrentando aí um clima de instabilidade. Instabilidade não significa desespero. Instabilidade significa pode ter alguma turbulência aí no meio do mercado. Então, hoje, inflação aqui no Brasil, o que o mercado está achando? Porque a inflação está subindo, está um pouco mais alta, onde estourou em 6,52. Ligeiramente acima, vamos dizer, do topo já da média. Ou seja, já estourando a inflação. Há alguns preços aí que a turma acha que está represado, como o preço da gasolina, Petrobras, essa coisa toda. Energia elétrica também está enfrentando aí alguma dificuldade. E a turma teme que isso esteja sendo represado para aparecer logo depois das eleições, elevando o custo, elevando a inflação e aí criando um mercado um pouquinho de maior incerteza. Então, o que a gente faz? Mesmo na época que tem as crises, não são todas as empresas que desaparecem. Então, tem um mercado lá que tem 150 empresas, desaparece 10, 20, 30, entendeu? Mas fica 120, 130. Quem que sobrevive? Em geral, sobrevive as empresas que estão melhor aceitadas, que estão melhor administradas. Hoje, no Brasil, é muito importante que as empresas adotem determinados processos. O processo ajuda a dar garantia na qualidade dos seus serviços. Por isso que houve essa proliferação de sistema ISO, essa coisa toda. Hoje, a maior parte das empresas que eu conheço, elas querem a ISO não pelo certificado, mas elas querem a ISO pelo resultado que realmente essa uniformização de processos dá para a empresa. Então, eu vejo assim, por mais que o cenário à frente esteja um pouco meio turbulento, sem dúvida nenhuma, a empresa bem administrada vai sobreviver... Como aconteceu durante esses anos todos. Como aconteceu durante esses anos todos. Então, o que é estar bem azeitada? É você procurar sempre trabalhar com melhores clientes e reduzir ao máximo o seu custo. Então, a gente tem que realmente ter rédea curta nos gastos. Um gasto com o pessoal, um gasto com matéria-prima, um gasto com propaganda. Então, a gente tem que... não pode parar de investir de uma vez, mas você deve, vamos dizer, racionalizar esses gastos. É gastar de forma inteligente. Ninguém pode parar. Eu acho que num mercado onde todo mundo está tirando o pé do acelerador, quem colocar primeira nessa jogada vai sair na frente. Sempre foi assim. Os que mais temem são os que mais morrem. Os que enfrentam de forma inteligente, com certeza vão ter sucesso. É isso que a gente tem que fazer. E a gente trabalha exatamente nisso aí. Procurando orientar os empresários aonde que eles podem investir, aonde que eles podem reduzir esses custos para tornar a sua empresa mais saudável. Então, é isso, gente. O recado da Global Corp esta semana com o Fernando Lino. Está aí para você. Semana que vem tem mais. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Semana que vem estamos de volta. Ok. Tudo de bom. A arte de fazer amigos com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção